E o dia hoje é de paralisações nacionais em vários setores. Aqui em Goiânia, desde o início da manhã, trabalhadores da educação e da segurança pública estão na porta da Assembleia Legislativa. Servidores do Judiciário também manifestaram. O principal pedido é de mudanças no projeto de reforma da Previdência. Goiânia amanheceu com o clima fechado e chuvoso, mas ainda assim foi cenário de várias manifestações contra a reforma da Previdência, que prevê o aumento para 49 anos, o tempo de contribuição para recebimento do valor integral da aposentadoria. A convite da Federação Nacional dos Servidores do Judiciário, funcionários do SIN de Justiça iniciaram a passeata na porta do Tribunal de Justiça de Goiás. Nossa orientação é para que o servidor compareça ao seu posto de trabalho, mantenha 30% do serviço, atendimento de forma geral, e mantenha os essenciais de forma plena. Há exemplo do que seja essencial. Mas o grande palco dos protestos foi a Assembleia Legislativa, onde diversas entidades estaduais e municipais dos setores de educação, justiça e segurança pública se reuniram contra a Previdência. Para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Goiás, o dia de hoje marca também o início da greve geral dos educadores no Estado em luta por melhores salários e condições de trabalho. Nós estamos contra a reforma da Previdência, que quer acabar com a possibilidade de aposentadoria dos professores. E mais, aqui em Goiás, nós estamos em greve também contra a emenda constitucional 3548, que acaba com a nossa carreira, acaba com o quinquênio, que angela nosso salário por 10 anos, e bem como não ter concurso público para os próximos 10 anos. Todos os professores que vieram reivindicar os seus direitos relacionados à questão da Previdência aqui na Assembleia Legislativa estiveram trajando aqui a máscara do professor idoso, utilizando a faixa e a bengala, como uma forma de protestar sobre os seus direitos relacionados à Previdência. Eu trabalho, eu tenho o direito de aposentar, eu vou ter agora? Não vou. Eu tenho condição de trabalhar mais 20 anos? Não tenho. Eu vou morrer se chegar lá. Isso é vergonhoso, isso é inadmissível. Entidades, representantes de policiais, agentes e delegados também se fizeram presentes contra as mudanças na aposentadoria. Nós não vamos admitir que, diferentemente de qualquer outro país, o policial aqui tenha que se aposentar com 65 anos de idade e sem requisitos e critérios diferenciados. Isso é ruim não só para a classe policial, mas para toda a sociedade. E não é diferente no sistema prisional. Nós vivemos sobre contato direto com o preso, a pressão psicológica muito grande, o esgotamento físico muito grande. Portanto, a natureza da profissão em si só, ela exige que essa situação da Previdência seja diferenciada.